Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os decks pra você sair bem no novo desafio do Clash Royale O desafio das arenas inundadas, isso mesmo Você vai conhecer os decks, saber como conseguir ganhar e tudo mais aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, já voltamos Estamos de volta, meu cenário, meu Deus, que saudade, mano Isso mesmo, já voltamos e voltamos com tudo Novo vídeo pra vocês, mostrando aí tudo sobre o novo desafio aí das arenas inundadas, né? Pelo alto ali, só atacando pelo alto, decks aéreos Mas Bruno, como vai funcionar isso daí? Calma, eu vou mostrar pra vocês a partir de agora Vocês estão vendo aí na tela já, um deck, isso mesmo Este desafio que vai rolar aí no Clash Royale, já tá ali aparecendo pra vocês Vai contar com quatro decks prontos São decks prontos que você vai entrar no jogo E aí você vai receber aleatoriamente um dos decks aí pra você poder jogar Bom, eu vou mostrar pra vocês antecipadamente quais são esses decks Pra vocês poderem se preparar, de repente treinar Até porque já tem aí como um amistoso Pra você poder jogar a batalha amistosa com algum amigo e ir treinando pra hora do desafio Bom, o primeiro deck é esse aqui, o deck Servos Voadores Servos Voadores, ele conta ali com Lava Hound, Dragão Infernal Tem a Horda de Servos, os Servos, os Morceguinhos Também tem ali a Máquina Voadora, Flechas e Veneno É um deck muito forte ali também Por conta dessa quantidade de Servos também Dá pra você pegar aí o seu adversário com calças curtas Tem o Dragão Infernal que é muito bom contra o Lava Hound Que você vai ver que vai aparecer em todos os decks Então são coisas boas As Flechas muito bom aí pra poder pegar Servos ou Morceguinhos E o Veneno muito importante contra um outro deck que eu vou mostrar pra vocês Bom, vamos lá então pro próximo deck O deck é o Lava Voadora Lava Voadora aí é um deck de Lava Loom É isso mesmo, Lava com Balão Servos, Mega Servos, Servo, Mega Servo E também tem ali os Morceguinhos Aí conta com três feitiços Zap, Flechas e Foguetão Foguetão muito importante pra jogar contra aquele deck que a gente mostrou agora Que é o deck com o Dragão Infernal Pra se livrar dele Foguetão nele Juntou muita carta ali na Meiyuko Juntou muita carta ali na sua torre Foguetão neles É mais ou menos isso Tem um outro deck que tem clone Eu vou mostrar pra vocês Flechas nele Então é um deck muito forte também E conta com Balão né Bom, vamos dar uma olhada então no outro deck O outro deck é esse aqui É o deck Rounds Clonados Isso mesmo, Rounds Clonados O deck ali ó Que conta com o clone Que eu falei pra você E aí com o clone lá Tem que ter flecha Tem que ter alguma carta pra poder dar conta Um Zap ou uma flecha Mas tem que ficar ligado Mas olha Ele conta com Lava Round Servos Tem também a Horda de Servos Tem a Máquina Voadora O Dragão Elétrico Pra dar aquela ajuda também Travar e também pegar muita coisa Que vem como Servos Morcegos, etc E aí tem três feitiços também Bola de Neve O Relâmpago Nesse caso o Relâmpago E tem também o clone Então você tem que saber trabalhar aí direito Se você souber trabalhar Pode ser que dê muito bom Mas é deck de clone né Tem que tomar cuidado com os feitiços E tem decks aqui Muito counters a esse Então vamos lá pro último Último deck é o Lagartos Triplos Lagartos Triplos aí Um deck com três dragões É o Lava Round Bebê Dragão Dragão Elétrico E Dragão Infernal Também tem Mega Servos Tem também os Morcegos Zap e Bola de Fogo Ou seja Tem muito deck Que encaltera o deck de clone Que seria um deck muito forte E é né Se você souber usar E eu tenho certeza que muita gente vai usar muito bem o clone Consegue aí ter uma boa vantagem Mas tem que tomar cuidado Com esses counters aí Que aparecem Bom Esses são os quatro decks Que você vai ver aí Nesse desafio Muito importante Você se preparar pra isso Mas Vamos jogar então Vamos mostrar como vai ser a arena Qual arena vai ser a arena inundada E como vai ser Esse Esse modo de jogo aí No desafio do Clash Royale Então Vamos lá Uma hora depois Bom Vamos lá Então já estamos aqui na versão do desenvolvedor Eu tô aqui com o meu celular Na conta do desenvolvedor Também tem o meu iPad Que tá aqui ó Na conta do desenvolvedor Então a ideia agora É mostrar pra vocês Como vocês vão testar Também aí A partir de agora Você tá aqui no seu clã Você vai clicar aqui em Batalha amistosa E aqui vai ter aí ó O novo modo De batalha amistosa Que é o modo Da arena inundada Eu vou chamar de modo da arena inundada Mano Acho que é muito mais legal Bom vou aceitar a batalha aqui Pra vocês verem como vai ser Vamos lá então É assim galera Vai aparecer assim ó Na hora que você entrar Vai ter o seu deck Eu ganhei os servos voadores E aí você vai poder ver a arena Olha que diferença Eu vou até dar uma parada Pra gente poder conversar A arena É a arena real Aí a arena Arena muito linda né Ela totalmente inundada A arena real De acordo com o que a gente viu Lá no Nos comerciais Que passaram Naqueles teasers também Etc Aqueles vídeos do Clash Royale Arena real inundada Completamente inundada Aqui eles até estão Com aquela skin Nova do Do tubarão né Que tem ali embaixo O tubarão na torre do rei Inclusive É diferente Porque ele só tá na torre do rei Aqui Não tá nas outras duas né Como lá no No jogo é Bom Totalmente inundada E aí a ideia Você vai usar somente Cartas Aéreas né Então você vai vir Por cima Vamos lá Vamos mostrar aqui pra vocês ó Todas as cartas ali por cima Não tem cartas Terrestres A princesa e o rei Que tão ali nas torres Também não estão sofrendo Porque tão aí em cima Das torres Então faz total sentido Bom Vamos fazer um push aqui Eu tô jogando contra mim mesmo né Na conta aqui Do desenvolvedor Então vamos fazer um push Pra poder levar Essa batalha aqui ó Já tem ali Lava round Dragão infernal Imagina um push Desse daqui Contra você hein Meu amigo Aí o bicho pega hein Vou até jogar um Uma horda de servos Ali atrás Porque seria lindo Imagina se tivesse clone Isso é da hora hein Eu gosto demais Esse é um deck Que vai divertir muito Nesse desafio O deck do clone Mas como eu falei pra vocês Tem que ficar ligado Com a quantidade de counters Que ele tem né Bom Aqui vai levar Claro Não tem problema Já levando aqui o desafio E agora eu vou mostrar pra vocês Lá no jogo Na versão do Clash Royale Normal Como tá o desafio E aí Um pouco mais Falar um pouco mais também Desse desafio Então Bora lá Duas horas depois Bom Já estamos aqui dentro Do Clash Royale Agora sim na versão Na minha conta principal mesmo Vou até recolher aqui ó Uma recompensa Que eu cheguei a 5.400 troféus Eu nem consegui subir muito Por conta da viagem Por conta da final do CRL Mas a partir de agora A briga vai ser boa Eu vou subir E quero bater meu recorde Meu recorde aí De 6.000 e 6.000 e Ah aqui embaixo Aqui embaixo 6.129 Então eu quero passar Esse recorde também Mas antes Ah vou mostrar pra vocês Aqui na No clã ele também tá ó Batalha para o alto e avante Esse é o nome aqui Pra você testar E aqui tem Já Pra você poder ver O desafio Para o alto e avante Tá escrito ali ó Joga com um deck pronto Com tropas aéreas De tropas aéreas Começa daqui um dia E 15 horas Então você vai ver ali ó Para o alto e avante A arena foi inundada Somente cartas aéreas Funcionarão Na batalha Ao perder 3 vezes Você está fora Mas ainda terá chance De zerar as suas derrotas E manter o seu progresso Ou seja Se você perder Na quinta vitória Você perdeu as 3 Tá com as 3 derrotas Você zera As derrotas Você consegue pagar ali Eu acho que é 50 gemas Se não me engano Você paga essas 50 gemas E continua da quinta Com 0 derrotas Então você pode Fechar mais fácil Se você tiver O Paz Royale O Paz Royale Você continua dali Sem pagar nada Então essas são as quantidades E os detalhes Desse desafio Bom Primeira vitória ali Essa carta Segunda Essa outra carta São todas cartas comuns Então acho que Ajuda para quem não tem Ainda ela maximizada Tem aí o Barril de Esqueletos Os Servinhos A Horda de Servos Também com 4 vitórias Mega Servos 5 vitórias Máquina Voadora 6 vitórias Tem o Foguetão Para a Alegria do Deco 7 vitórias Tem o Balão 8 vitórias Aí o Dragão Elétrico Aí já começa a melhorar Porque Dragão Elétrico E pá E aqui 9 vitórias Um Baú Gigante Não é a melhor recompensa Que você poderia querer Mas é um desafio novo Um modo de jogo novo E aí alguns desafios Para você tentar maximizar Suas cartas também Acho que sim Poderia ter uma melhor recompensa Mas É o que tem para hoje Então vamos fechar esse desafio Desejo sorte A todo mundo aí galera E acho que é isso Então Se liguem só Desafio começa daqui Uma hora e 15 minutos Um dia e 15 horas Para você jogar aí Na sua conta Beleza? Então é isso Voltamos com tudo Já estamos aqui no Brasil E olha que doideira Já comprei minha Minha arma Ah moleque Se vocês querem os desafios malucos Com essa Essa Tática Comenta aí embaixo também Molecote E é isso mano Se vocês querem também Que eu mostro aqui As novidades que eu trouxe aqui Para o cenário Tem algumas coisas novas aqui Tem um gigante aqui Tem um corredor ali Aqui embaixo Então vocês querem que eu mostre E eu posso trazer Um próximo vídeo Beleza? Bom É isso manos Não esquece de se inscrever no canal Deixar aí seu like Porque ajuda demais Estamos rumo aí A 960 mil inscritos mano Tamo junto galera É nóis Um abraço Falou Foi! Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É É só boato Inscreva-se Inscreva-se